E hoje no programa mais bom de papo do Brasil tem vídeo da semana que, olha, vai fazer você rir demais. Um papo sensacional com o Rogério Morgado, humorista que imita o Previdênto, tá ok? Esse cara é demais, você vai curtir, tá ok? Tonho dos couros no ritmo de repente, zoando muita gente. Fábio Flores, com a emocionante matéria do Flores em Você. E diante do Virtus, eu apresento o programa mais virtuoso do Brasil. Bom de papo! Tchau! 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 Tchau!